Oi! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente! Dá oi, Amarie. A Amarie já tá quase na hora dela ir dormir, já tá quase completamente preparada pra ir deitar, mas enquanto isso ela tá ali, terminando o joguinho dela. Aida, vem dar um oi. Gente, o que a gente vai fazer hoje por aqui? A gente vai acabar de puxar o dente do Aida, lógico. Vem aqui, deixa o Aida dar um oi. Oi, pessoal, tudo bem? Dá um oi, Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, 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 crianças. Pois então, a gente vai terminar o que a gente começou ontem, que foi de tentar puxar o dente do Aida. Coloquei a luz aqui, ó, pra poder ficar um negócio mais iluminado, já que já tá à noite. Inclusive, deixa eu botar essa roupa aqui pra lavar, peraí. Bom, enfim. Aida, abre aqui pra mim, por favor, essa porta. Deixa eu colocar isso aqui, ali dentro, da pantry. Eu tô tentando organizar aqui a... Ai, gente, eu passo o dia inteiro organizando as coisas, meu Deus do céu. Dá mole, bebê. Dá mole pra ver. Dá mole. A Ellie tá lá dentro. A Ellie é fogo, ela resolve dormir, tirar a soneca dela perto do horário que é pra todo mundo dormir. Não tem problema, não tem problema, faz parte. Ela tá tão gordinha, gente. Tá tão grande, meu Deus. Não tá mais com cara de tão recém-nascida. E oi, baby? Ava, vem dar oi, baby. Nossa, a luz ficou péssima. Meu Deus do céu, peraí. Aí, a luz aqui ficou um pouquinho melhor. Mas será que eu consigo? Dá oi aqui, Ava. Vem cá. Hello. Vem cá, dá um oi. Hooray! Uh, 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 uh. Uh. Ok, vem, Ava. Bora, gente. Vou, então, amarrar agora o dente dele. É o holograma. Ava, você tá precisando do Drácula, cara, com isso aqui. O que é que você está usando? Obrigada. Deixa eu abaixar aqui. Vai. Vem cá, eu vou ficar um pouquinho mais baixo. Vamos ir para o quarto. Eu não posso, porque a Ellen está lá. Senta um pouquinho. Abaixou demais. O meu chão. Levanta. Não, Aida, fica assim. É o único jeito que eu posso fazer assim na câmera. Ali. Pera. Pera aí que a gente vai conseguir. A Eva me deu um... Meu Deus do céu. Venha, Ava. Party hat for the execution. Ali. Não, eu vou ir. Ai, minha... Aiva. Ih, Ava. Tem que te limpar? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Pera aí, deixa a mamãe só puxar isso aqui, eu já vou lá te limpar. Vamos lá, Aida, abaixo. Espera, espera, espera. Ok, tá bom? Aí, agora dá pra vocês verem. Quem acha que a gente vai conseguir? Eu não estou bebendo água ainda mais, porque isso pode só fazer um deslizamento da minha cabeça. Ok. Vai, vira pra cá. Assim. Um momento. Vira pra cá. A cabeça só. Gente, esse dente aqui é um dente já de... Começou. Wait, 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 wait. Não, pera aí. Babá ainda não. Oi, Aida. Volta aqui, rapá. Enquanto isso, a gente espera. Dá mole, bebê. Dá mole pra ver. Gente, falei com vocês, né? Já falei com vocês várias vezes, aliás. Que eu estou indo pro Brasil muito em breve. Provavelmente no mês que vem, em setembro, pra poder fazer um transplante capilar. Quando eu for fazer o transplante capilar, eu vou mostrar pra vocês exatamente como ficou o meu transplante capilar, que até agora eu não mostrei, assim, com o cabelo puxado pra trás, tá? Pra vocês verem a bizarrice que o meu transplante ficou. Aida, volta, filho, pra gente fazer. Vem. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Pronto. Agora que eu vou fazer isso. Minha blood é a minha... Aida, larga a mão, cara. Vambora. Todas as desculpas possíveis pra não puxar o acidente. Ai, ai. O que eu vou fazer? Eu conversei com dois médicos no Brasil que poderiam resolver a minha situação. Mas eu vou gravar um vídeo ainda falando mais detalhes pra vocês sobre isso. E ai, entre esses dois médicos, eu vou explicar a técnica que cada um usaria e os motivos pelos quais eu escolhi o médico que eu escolhi, tá? Vai. Vai. Não precisa respirar fundo, meu filho. Tá tudo bem. Se você sentir que meu coração está batendo 100 mil por hora. Eita, Anja. Não precisa ficar assim, não, cara. É só uma tocha. E tem também dor com isso. Vai. Tudo bem. Vira assim. Quanto mais tempo levar, pior vai ser. Faça um, dois, três. Espera. Espera aí, eu não vou tirar. Eu só vou ver. Ok, vai. Me fala comigo. A saga do dente do Aidan. Socorro. Esse dente já tá virado pra frente. Já tem, ó. Muito tempo. Mas tipo assim. Muito tempo. Eu diria que tá pra mais de um ano. Esse dente virado pra frente. Vambora? Aidan. Vambora, rapá. Vai. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Get ready. Não, meu Deus. Nem puxei. Deixa eu ver. Não, não. Quero apertar mais. Do one, two, three. And then do it. Deixa eu ver. Você inflacionou a tooth fairy ainda. Enquanto é dente saindo. Tá apertando? Tá doendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o dente. É, it's... Só tá stuck o lado dele. Vai. Vira assim. Vira, vai tá. One, two, three. The third one is you pull. Ok. Oh, não. Espera aí. Vai mais pra trás, vou conseguir puxar. Não, esse. Espera aí. Gente, meu Deus do céu. Deixa eu abaixar. Já tem 7 minutos no vídeo. Assim você tira a minha postura, cara. Pra eu conseguir puxar. Ai, ai, ai. Tá bom. E aqui a iluminação ficou um pouquinho melhor. Vai. Pode? One, two, three. Pode? Uh-huh. Stop! Just do it. Wait, let go, let go, let go. Oh, meu Deus. O que eu sei? If you are... Aidan! You have to restart. Why? Do it, now you're sitting down again? Gente... Hey, but... They can still film. Será que... Talvez eu abaixando mais a câmera vai dar mais coragem pra ele. Vai. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Aidan, olha a hora. What time we could... Hora de me deitar. Just do it. One, two, three. Assim que eu gosto de ver. Assim que eu gosto de ver. Peraí, levanta mais o corpo Vai 1, 2, 3 e... Não saiu? Rebentou de novo O negócio não saiu dele, doeu? A mãe vai mostrar o dente aqui do Egan agora Tá? Vladimir, o oprimido Aparecendo na sua tela Vladimir vai me ajudar com o suporte emocional Vai Ah, eu tenho Mira Aidan, vamos lá Vai Você tá distraído com o Vladimir, vambora Pode ir 1, 2, 3 Peraí, Ava Ava, peraí que a gente tem que fazer essa imagem aqui, ó Vai Go back Go back Go back Go back Aí, olha aqui Ó, o Egan Ready? Pode? 1, 2, 3 Pode? Pode? 2, 3, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Pera aí, Eva. Aqui, ó. O Aidan. Ó o Aidan. Ava. Ava, olha o Aidan. Get your body up. Vai. One, two, three. Segura a boca. Segura a boca. Fecha a boca. Saiu, gente. Segura, fecha. Segura a boca. Ó. Ó o Aidan. O Aidan. Thanks for our emotional support, Warner. Vai. Oh, no. Oh, my God. Aidan. Oh, no. Pai, meu filho, tá bem... Let me do this in the bathroom. Ok. Ó o dente dele. Ah! Muito, muito lindo, muito lindo. Ele colocou esse dentinho? Are you ready? Ele colocou esse dentinho quando ele tinha... Acho que ele tinha três aninhos? Quatro aninhos. Vai, meu Deus. Meu Deus. Já era o dentinho que a gente chamava de metal tooth. Bom, é isso, gente. Conseguimos arrancar o dente do Aidan. Agora, vou limpar essa bagunça de sangue que tá aqui. Ou não? Esse é o sucesso, galera. Ah, mas... Reba, Reba. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Yeah, dá pra vai. Gente, obrigada por vocês terem aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, não deixa me seguir que é o patricia.od.a, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.